Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular da UES. Se você aprova esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se A e B são números reais positivos, A diferente de 1, B diferente de 1, e se 4 vezes o logaritmo de B na base U mais 2 vezes o logaritmo de B² na base B é igual a 18, onde U é igual a A²³ e V é igual a A², então o valor do logaritmo de B na base A é igual a... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Então, vou apresentar aqui uma resolução para essa questão. Se você pensar em uma forma mais rápida ou mais fácil de resolver a questão, envie uma foto com sua resolução para o nosso Instagram, arroba matemática com Demóclis. Eu vou gostar de ver. Vamos lá! Vamos começar copiando a equação dada com muito cuidado. É importante usar o fato de que U é igual a A²³ e que V é igual a A²³. Veja que o enunciado pede o logaritmo de B na base A. Vamos trabalhar para determinar o seu valor. Observe que bem aqui, onde a gente tem base U, podemos substituir por A²³, já que U é igual a A²³. Ótimo! Em seguida, vamos fazer algo semelhante aqui. Vamos substituir a base V por A², já que V é igual a A²³. Ótimo! Assim, temos uma nova equação e a letrinha A já aparece na base dos logaritmos, mesmo que tenha um expoente ali. Vamos usar agora a propriedade da mudança de base. Quem está em cima, fica em cima e na nova base, que eu vou escolher como sendo simplesmente A. Eu posso fazer isso porque o enunciado diz que A é um número positivo e diferente de 1. Agora, quem está embaixo, fica embaixo e na nova base, A. Vamos usar a mesma estratégia aqui também. Quem está em cima, fica em cima e na nova base, que eu escolho como sendo base A. Quem está embaixo, fica embaixo e na nova base, que eu escolhi como sendo base A. Tudo isso é igual a 18. Vou trazer a brincadeira para cá. Vamos repetir isso aqui. O logaritmo de A²³. Na própria base A, vale simplesmente 2 terços. Aqui em cima, eu vou só repetir. Agora, veja só. Aqui, esse 2 do expoente pode vir aqui para trás multiplicando. Ótimo! No denominador, o logaritmo de A²³ na própria base A vale simplesmente 2. Repetimos o restante. Podemos fazer esse cancelamento aqui. Aqui, nós repetimos o 4. Podemos multiplicar pelo inverso de 2 terços, isto é, 3 meios. Ainda temos esse logaritmo aqui. Temos também essa expressão aqui. Tudo isso é igual a 18. Simplificando aqui, ficamos com 2. Já que 2 vezes 3 é 6, ficamos, então, com 6 vezes esse logaritmo. Mais 2 vezes o mesmo logaritmo. Tudo isso é igual a 18. Perceba que já estamos bem perto de calcular o valor do logaritmo de B na base A. Vamos ajustar as coisas aqui para ganhar espaço. 6 vezes o logaritmo de B na base A, mais 2 vezes o logaritmo de B na base A, resulta em 8 vezes o logaritmo de B na base A. Isso é igual a 18. Dividindo por 8 os dois membros da equação e simplificando o resultado em seguida, vemos que o logaritmo de B na base A vale 9 quartos. Que coisa boa! O item correto é o item A de aprovação. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9 8726 5376. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!